E aí gurizada, estamos aqui de volta no GTA 4, dá aquelas travadinhas do início do jogo, como sempre, toda vez que eu saio pela porta, dá umas travadinhas, daí para de travar, não dá mais travada nenhuma. Então vamos entrar aqui no meu conversível, bonitão, olha só que legal, vamos primeiro fazer a missão do Bruce disponível, opa, é treta hein, é treta rapaz. Você, você que tem tantos inimigos, você roubou o Bulgaren, você matou o Mikhail, você não sabe mais de lojalidade que eu, você sabe por que eu matou o Faustin, não foi a minha escolha. Eu vou te encontrar, Nico, eu vou te derrubar e a tua coisinha fora da praia, eu vou te derrubar de qualquer outro lugar que você tem nesta cidade, até a próxima, Nico. Ô louco, rapaz, a música é da hora hein. Mas, fazer o que né, foi primeiro uma missão do Bruce né, que a gente ficou de fazer no episódio passado, fazer um waypoint pra lá, na verdade eu acho que eu vou até pegar um táxi pra lá, se pá, daí eu não vou ter que esquentar a cabeça com pedágio. Mas eu ia comentar sobre essa ligação do Dmitry, que é o seguinte, o Dmitry tá certo em fazer isso que ele tá fazendo, porque não adianta né, que nem ele falou, você tem que jogar o jogo de acordo com as regras. Mas, o Nico realmente tem muitos inimigos né, é um cara perigoso pra se ter como subordinado né, nesse cenário da máfia, analisando friamente né. Então o Dmitry por um lado, ele tá certo em querer eliminar o Nico Bellic, só que por outro lado também ele tá sendo muito cuzão, porque ele que fez a gente matar o Faustin, e tá falando como se a gente fosse o culpado né. Eu tô procurando um táxi agora, acho que vou ter que esperar chegar algum táxi, acho que no GTA V dá pra ligar, mas acho que aqui não tem como ligar. Mas aí tá o táxi, não tem problema. Já vai chegar os caras reclamando que eu fico comparando com... Ô, 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 ô. Vamos expulsar o passageiro. Que eu fico comparando com outro GTA mano, os caras ficam bolados com isso mano. Bruce, vambora. É só pular a viagem e já estamos lá. Então tá, agora vai ser missão engraçada mano, mais light do que a anterior. Não vamos lá. 32, 33, 35! There's someone here to see you. I'm working out! 36, 36... Hey, Brucie. Nico! One second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah! 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 Man, I'm ready for you, Nico! I'm ready! I'm ready for fucking anything! Yeah! Wah! Wah! Whoa! Um... Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry. I'm just juicing. Makes me a little... pent up. Juicing? Yeah! Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really... male. Be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey! Do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Nah, I'm shitting you, man. Now, look. I did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now, listen. That guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue with Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay. I'll just go take care of it there. Yeah. Bye. 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 Tem grana esse rapaz, hein, mano? Deixa eu pegar esse carro aqui. Meio fodidão, mas tudo bem. Que eu não tô mais com o meu carro aqui, né, mano? Ah, cala a boca, carrinho. É, não. O local é meio bosta, assim. Eu tô falando besteira. Indo pro lado errado agora. Aqui é o lugar perfeito pro Nico Bellic sair matando as pessoas. Quantas pessoas o Nico já matou nesse lugar aqui, mano? Meu Deus. Embaixo das pontes aqui. Vamos dar a voltinha aqui por baixo. Pegar um carro, né? Foi o que ele falou pra gente fazer. O carro que era do Laila, que foi preso. Então é pra lá que a gente faz. Deixa eu só ver onde aqui é o negócio. Ah, é aqui pertinho sempre. Então vamos nessa. Pessoal, eu não sei se vocês estão ligados, mas eu tô fazendo live streams agora no Twitch, né? Eu voltei pra lá. E eu tava pensando em fazer uma livezinha de GTA 4, modo online. Lembra? Tipo aquelas que eu fazia em 2013. Era bem divertido, na verdade. O GTA V chegou meio que ofuscando o multiplayer do GTA 4. Porque tem muito mais coisa pra fazer, obviamente. É mais organizado. É mais fácil de fazer os lobbies e tal. Mas o multiplayer do GTA 4 era bem divertido. Eu acho que eu vou fazer uma live qualquer hora dessas. Eu não tô podendo fazer no momento. Hoje, por exemplo, não vai rolar porque eu estou com visitas, mas... Assim que possível, a gente pode fazer uma live de multiplayer do GTA 4, old style. Pegar o carrinho do cara lá. Ah, mas essa bostinha de carro aí, mano, é sério? Que porra de carro é esse, mano? O carro de tiozão da porra, mano? Antes que vocês falem qualquer coisa, esse carro é bem comum nos Estados Unidos. Só se tem alguma coisa especial, hein? Não tem risco, Spruzzi? Talvez esse juizinho está fulgando com a sua cabeça. Ele está tentando tirar o carro do Laos. Vou furar as rodas do carro desse maluco aí, mano. Tchau, tchau. Ih, seus otários. Ai, 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 ai. Peraí, peraí, peraí. Ô, louco. Esse cara faz parte... Faz tudo parte da missão, meu Deus do céu. É uma emboscada. Bruce, filho da puta, mano. Por que o cara saiu do carro? Tava fugindo, de certo? Com licença, com licença. Perseguição aqui é complicado, mano. Eu tava pensando em atirar nos caras, mas... Peraí, é Q... Tá, vocês falaram pra mim que é Q e E, né? Pra mudar as armas. Q, na verdade, é só Q. Vai, 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 vai. Sala frente, taxista, filha da puta. Peraí, é agora, hein? Ah, é só o que me faltava, mano. Tinha que ter um policial no caminho, mano. É sério mesmo? Ô, policial, vai atrás dos caras que estão atirando em mim, mano. Não atrás de mim, porra. Sacanagem. Dando umas travadinhas aqui. Aqui a gente vai se livrar da polícia, pelo menos. Eu vou ter que consertar esse carro de qualquer jeito, né? Só me livrar da polícia rapidão. Os caras não tão mais atrás de mim, aparentemente. Ah, é. Não, não vou ter que consertar o carro, não. Vai todo fudido pro Bruce. Isso é o pagamento do Bruce. Por ter me botado nessa emboscada aí. Ó, se liga o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, ó. Vai dar merda. Sensacional, rapaz. Tudo planejado, tudo calculado. Perfeitamente. Nossa, o carro tá muito fudido, mano. Olha isso. Meu Deus. Tá muito bonito mesmo o carro. Lindão. Tá lá. Ó, aproveitar e pegar esse táxi aqui que a gente... Ô, 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 ô. Agora a gente vai pra Mallory, né? Já tá disponível. Surgiu mais um Bruce no mapa, mas vamos pra Mallory. É isso, vai saindo mesmo. Prioridade sou eu, rapaz. É... Mallory não, Manny. Nós vamos para San Quentin AVENUE. Não, não, não joga com as ruas. O carro está na sua lockup. Não foi tão fácil. As pessoas estão esperando por mim. S***, mano. Se eu não fosse assim, eu tenho que conseguir. Pessoal não fã com o Bruce. Eu sei que você é legal, mas você fez isso, mano. Você tem uma man, red, arvitação. Eu vou te dar com um grande risco. Oh, oh, câmera falhando. Ok, ela voltou. A minha câmera tá dando uns probleminhas, como vocês podem ver. Problemas de drivers, ainda não resolvi. Talvez ela dê mais uma piscadinha aí. Mas ela volta logo em seguida. Vamos aí fazer a missão com o Manny. Esse cara... Eu lembro desse cara. Esse cara é chatão, mano. Vambora. Vambora. Esse é o cara, mano. Vamos ter uma ótima foto. Vai ser maravilhoso. Eu quero dizer, você ensinou esses movimentos. Eu quero que nós vejamos. Ok. Vamos ver você, também. Just filmem, mano. Ok, então só olhe para mim, mas olhe para lá, ok? Você já está aqui? Sim, 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 muito legal. Ok, vamos lá. Você está pronto para isso? Sim, eu estou. Tire para isso, por favor. 5, 6, 7, 8, 8. Ok, bem, bem, bem. Vamos ver você funcionar. Ok. Isso aí. Mas para um cara que só perdeu sua casa e sua empresa, que agora tem o preço na sua mão, é muito bom. Eu amo seu optimism. Então, Niko, esse é Manny. Nós crescemos juntos. Ei, 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 ei. O que é isso, mano? Streets, mano. Esse é o cara que eu contei você sobre, que beatu-se todos os thugs e broke-se? Sim, ótimo. Sim, Mallory, por favor, dê-nos um espaço, por favor? All right, all right. Ok, sim, ótimo. Então, você sabe, streets não prisão, certo? Mas, você sabe o que eu quero dizer? Não, não, não. Sim, claro. Sim, você sabe, você precisa de uma moça para fazer alguns amuletes, você sabe o que eu estou dizendo? Ok, e... Sim, eu tenho de uma limpeza de um amulete, irmãos. Vamos dar uma limpeza. Sim, olha aqui, olha aqui. Sim, olha aqui. Aqui, Manny Escuela está rafando com uma desacomplice de combinação de cantat snapshot. Sim, olha aqui, olha aqui. Sim, olha aqui, olha aqui. Os criminosos estão tentando reformar a sua direção. Oi! Oi, hey, por favor, por favor. Ei, ei, não sei. Há, minha... Manny! Certo. Ok, pessoal, essa é tudo por hoje. Isso foi ótimo. Muito obrigado. Isso vai ser tudo hoje. Muito obrigado. O que você está fazendo? Nós temos que pegar alguns dos dealers de rua, mano, e eu quero que eles conhecem eu, mano. Tudo bem. Não põe a câmera em mim quando você está fazendo isso. Bom, é meu testemunho, mano. Olha, irmão, por favor, por favor? Olha, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Em que caso você tem ajuda. Bom, tudo bem. Ei, como é a câmera? Não é bom. O que você quer dizer, não é bom? Só não... Ok, ok. Bom, escuta, olha. Aqui é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar todos esses dealers de rua, e nós vamos pegar eles de rua, e eles vão saber que eu sou. Não precisa de carro se nós vamos limpar essas rua. Esse cara é muito maluco, mano. Ele é tipo um justiceiro, né, aparentemente. Quer livrar as ruas dos traficantes, proteger as crianças. Mas o que ele quer, na verdade, é o... o prestígio. O prestígio pra ele, né, mano? Quer ficar famosão como o cara que libertou as crianças das dorgas. Ele é o leão do Proerd. Vamos... Vamos... Mano, tu não tem carro? Tu não... Tu não... Tu não... Tu não... Tu não tem carro? Tu disse que tu tinha dinheiro? Tu tinha... Dinheiro? Foi o jeito que ele falou. A gente pode pegar um táxi de novo. Chega de pegar táxi. Pegar esse carrinho aqui, ó. Feião da porra. Com licença, mocinha. Sai daí. A gente tem que limpar as ruas, ok? Na última vez que eu ouvi, o DC está no Grande Boulevard. Vamos ver, mano. Vá com o menu para onde o traficante está. Então vai dar pancadaria. Não sei se a gente vai simplesmente matar os traficantes ou só chutar a bunda deles. Não sei se você ouviu. Eu amo ela, mano. Eu amo ela, mano. O negocio e a droga e a droga é lá. Pegar atrás dele. Esperamos. Ele vai proporcionar, certo? Ele vai fazer uma mulher honesta de ela, certo? Eu acho que é muito de uma decisão de Mallory, como é o Romão. Eu não sei se ele cresce ou não para fazer um bom marido. O que é para você, de qualquer forma? Eu não sabia que você e Mallory era tão perto. perto. Caramba, cara. Cara, ele está perto de todo mundo que cresceu na rua de São Boa, cara. Eles são as minhas pessoas, certo? Claro. Ok. Eu deixo os diálogos terminarem. Andares de traficante da porra. Aqui ele está. Nós temos que seguir ele com esses outros leites, cara. Eles estarão assustando a vida fora dessas ruas. Eles estarão assustando. Eles estarão assustando. Eles estarão assustando. Fala direito, mano. Vamos, vá. Vamos esperar o cara abrir o sinal. Olha que traficante respeitoso, cara. Espera o sinal abrir e tudo mais. Olha aí. Até deixa os retardatários passarem, cara. São dois leites de carro, certo? Isso é o quanto você vai ficar atrás da mulher quando você está harassando ela. Que que é esse cara, mano? Por que que ele... Estava aberto para ti o sinal, seu idiota? Tu tinha preferência. Estou sendo obrigado a esperar o cara, mano. O que eu queria fazer, na verdade, é ó... PÁ! PÁ! Eu acho que bugou, mano. Não é possível, mano. Anda, seu idiota. O que que ele está fazendo, cara? Ok! Finalmente! Finalmente! Cara, que cara problemático da porra, mano. Que isso que ele estava fazendo, velho? Dormiu no volante, mano. Que é normal, mano. Olha a musiquinha. Parece que está combinando com a missão, tá ligado? Essa rua é minha, mano. Eu posso sentir elas flutuando em meus olhos. Você parece que você tem algo mais em seus olhos. Mano, eu não toquei essa coisa em anos. Quem você está falando, mano? Eu estou limpo, mano. Serene. F***ing serene. Oh, desculpe. Você nunca pensou em fazer uma televisão? Você pode conseguir uma série de trás da minha mente, sabe? Niko, Velik... Street Justice, mano. Não é realmente minha cena. Espera até ver a sua face na tela, mano. Talvez você mudar sua mente, então. Sim, eu sempre queria ser um idiota bem conhecido. As pessoas dizem para mim, Manny, por que você faz isso? Por que você quer limpar as estrelas tão mal? Qual é a sua paixão? Você lhes dizem para ficar famosa? É por amor, mano. Eles me conhecem porque eu apoio as pessoas, mano. Eu sou amor que veio pelas estrelas. Mano, vocês viram o cara me cortando ali, velho? Absurdamente. Quem ele pensa que é? Tu vê, né? O... Parei a música aqui para comentar agora. Cara, o GTA IV, ele não tem missão... Ele não tem música... Ambiente de missão, tá ligado? Lá vai os cara reclamar que eu estou comparando os jogos de novo. Vai se catar. Mas isso começou a ser feito no GTA V. E é bem legal, tá ligado? Eu curto uma musiquinha... Essa música, na verdade, que estava tocando combinou bastante com a missão. Mas, de resto, é... A gente depende dessas músicas que têm direitos autorais para ambientar as missões. As músicas das rádios. Cara, esse é o traficante... Mano, eu coloco a sua mão em cima! Só porque eu ia dizer que esse é o traficante mais bom cidadão que eu já vi na minha vida. Aí foi só falar isso... PÁ! O cara bate no maluco do nada. Lá vai ele de novo. Quer ver que ele vai ficar de novo, mano? Vai vendo, vai vendo. Vai lá. Ah, a polícia está passando. Ó, agora fez tudo bonitinho. Tudo certinho. Quase atropelou o cidadão ali. Meu Deus do céu. Estamos quase lá. Eu sinto que a gente está perto. Sinto que a gente está quase lá. Eu vou... Eu vou mexer nas opções para tirar todos os carros da rua. Para deixar mais rápido essa missão. Deixar o tráfego em zero. Mas é sem graça, né, mano? Se não tem carro na rua. Meu Deus do céu, cara. O cara saiu do carro, é impressão minha. Puta, achei... Eu tive a impressão de ouvir o cara batendo a porta. Imagina que bem louco se o cara da frente saísse do carro e tirasse o traficante do carro dele. Road Rage. Mas não para de bater, mano. Pô, esse traficante está dando voltinhas, cara. Estou ficando impaciente aqui, mano. Agora ele ficou impaciente. Beleza. Beleza. É, mas é assim mesmo, então. Chegar matando geral. Eu pensava que você ia limpar as estrelas. Ei, o mensagem é o que é importante, cara. Não importa quem lhe 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 lhe. Eu, por exemplo, não estou impaciente para o Ego Trip. Você está tomando meu dinheiro, não é? Seria minha voz. Eu vou voltar para trás e pegar o Jay. Que coisão da porra. Vamos lá. Preparar minha shotgun aqui. Faz o seguinte aqui, ó. Ué? Espera aí. Eles abram uma janela. Ah, está aqui, ó, mano. Vamos lá. Agora vai. Nossa, quanta gente. Que isso. Caralho. Espera aí, então. Isso que eu estava tentando fazer, ó. Dar um tirinho na porta para abrir ela, para já estar preparado. Vamos com calma aqui. Achei que era explosivo lá. Aqui de cima vai ser bom. Ó. Olha essa visão. Vem, vem. Eu li para o geral. Tem gente reclamando que eu não pego a munição dos caras. Mas, mano, eu já tenho muita munição, velho. Olha quanta munição. Mas eu vou ver se tem alguma arma nova nesses caras. Acho que não tem. Mesma shotgun. Mesma... Submachine gun. Tem mais dois caras aqui indicados pelo mapa. Mais um a menos. Cadê o último? Tá aqui na frente. Olá. Parece aquele filme lá. Corra que a polícia vem aí. Aí, mano. Ah, não. Falhei. Falhou. Nossa. Quase deu merda, velho. Nossa. Esculhambou minha mira ali, velho. Caralho. Deixa eu ver se dá pra pegar o bagulho aqui. Dá. Que bom. Nossa. Quase estraguei a missão, cara. Acho que não tem mais nada aqui pra pegar, né? Ah, essa aqui é a porta? Ah, tá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ah, isso é bom. Eu posso colocar meu pé na tua face, se você quiser. Eu não tenho que fazer isso novamente e novamente até eu conseguir isso. Oh, easy, easy, Nico. Ei, você parece bem? Ah, foi uma boa mistura de desculpação e desculpação? Você parece bem. Você parece bem. Muito bem. Vamos lá. Ok. Vamos lá. É muito patético, né, mano? E agora dá pra entrar aqui livremente, eu acho Infelizmente os caras não estão mais aqui, né Os corpos já foram todos movimentados E isso aqui fica sendo Basicamente um depósito de refrigerantes Mano, é engraçado, né O que tem aqui de tráfico de drogas? Será que tem alguma coisa dentro dessas paradas aqui? Tá certo que os caras eram Nossa, eu tô começando a ficar puto com essa câmera, mano Os caras eram traficantes e tal Mas aqui não parece ter nada muito suspeito Niki, nós temos que falar sério Ok, cara, se você quiser meu apoio A única forma que você vai voltar para o normal É se você parar de juízo ou você vai ter implantes Quantas vezes? Eu tenho que dizer, meu irmão, meus filhos são rostos, ok? Eu quero falar sobre o Roman Ele tem um problema Ele está jogando como um animal Online, em clubes, em todos os lugares Você precisa controlar seu cusão, mano Roman é um adulto Ele pode olhar para ele, Bruce Ok, finalizada então Mais uma missão O Roman está começando a se envolver com o gambling Mas ele já tinha esse problema antes, né Quando a gente começou O GTA 4 já se dava mal apostando Peraí, deixa eu chamar aquele táxi E aqui a gente está do lado daquela garagem Que a gente explodiu, lembra? Acho que não vai dar para chamar esse táxi Vai dar, vai dar sim, vai dar sim Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu preciso resolver esse problema da câmera piscando Eu acho que é problema ou de cabos ou de drivers Enfim, vou resolver isso para o próximo episódio Vou ficando por aqui Ô, 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 para aí, mano Ô, filha da puta Então é isso, tchau Até o próximo vídeo Tchau